Salve galera do YouTube, aqui é o nosso primeiro vídeo, mostrando aqui o apontamento do satélite NIC-G1 Nós estamos aqui em Imperatriz, Maranhão E o objetivo desse vídeo aqui é mostrar aos colegas que estão com dificuldade de fazer o apontamento Porque aqui na nossa região a gente só consegue taca com a bacia a partir de 75 centímetros Eu vi os vídeos dos outros amigos aí com bacia de 60, mas esse aqui só com a bacia a partir de 75 centímetros Então nós estamos aqui, querendo mandar alô para todos os antenistas aí do Brasil Nossos amigos aí em Reservo, no Pernambuco Nossos amigos aí, que nem a gente estava falando anteriormente Em todo o Brasil aí, queremos fazer o apontamento aqui para esse satélite hoje Mostrando como aqui na nossa região a gente só... nós vamos filmar agora Mostrar aqui o posicionamento da antena Quando a gente achar o satélite, a gente vai mostrando no aparelho lá E ele vai bipar lá e a gente vai mostrar para vocês Olha lá, já está chegando o sinal, né? Tem que estar com quantos porcento aí a porcentagem? Está em torno de 60% Mas quando a gente terminar aqui e chegar no satélite ele vai bipar, olha Estamos vendo aqui que está bipando, significa que já alocou o satélite aí, olha Já está alocado, estamos a 60% aí Agora nós vamos travar aqui a antena Fazer a trava da antena aí nós vamos testar os canais Nós vamos lá para o receptor, vamos dar uma pequena pausa Vamos para o receptor testar lá dentro Vai galera, mostrando aqui, olha, força e qualidade, né? 57% e 60% E agora nós vamos mostrar aqui já Lá no recepto que eu abri nos canais aí, olha Vamos no módulo SDS aqui, né? A tecla Sleep aí, digita o número 1 3 vezes Aí o módulo SDS Aí vai aqui em SDS Informação Que é o botão vermelho Está aí chegando as queias, né? Hoje é domingo 25 de agosto de 2019 E aí está alocado, né? O túnel está alocado, né? Está chegando o sinal Então é isso aí Um abraço a todo mundo aí, né? A toda a galera aí E para quem está recebendo os canais aí, né? Quem está com dificuldade aqui Esse satélite aqui ele está abrindo, né? Ele está funcionando normal, né? Quem tiver um problema É só apontar para esse aqui Que vai funcionar normal o NIC G1 Um abraço a todos aí E até o próximo vídeo